Quem são eles quando fala, é fala de campeão Levando o samba no pé, sambando de pé no chão Alô meu povo, para esse, olha o quem são eles aí, segura aí Direna e branco, eu pintei meu coração pra te cantar, nesta canção Terrado já teve, todo mundo mete a mão, vai de tua tradição Vamos lá quem são? Diz, diz, diz pra mim, você leva o tua fauna e flora Rodou de Berlim, pro Bonfim, pros terreiros de Nossa Senhora E diz, meu amor, que não vão te levar não Cara de pau, leva a tristeza Mas deixa a beleza do samba do caramelo do meu pensão E a tua, o arquitetura do peito colonial É quase só, recoração Por outros poetos e o lar do violão Às de tua tradição Diz, diz você, você leva o tuas bauldade fora Produxão e belizeza pro acelteza Intortado abenço de dólar Diz, diz meu amor e não vão te levar não Caralho e pau, é uma tristeza Vai assistir a beleza do samba do caramal Que tem tão bom, compado na avenida A paixão do amor do fantasia Sou canção, tradição que me retira De Belém, sou cinquentão e não tem nada pra ninguém De outro lado na menina A paixão do amor do fantasia Sou canção, tradição que me retira De Belém, sou cinquentão e não tem nada pra ninguém De renar e branco, eu piquei meu coração pra te cantar Nesta canção Terra do chaneiro e todo mundo rete a mão A de tua tradição Diz, diz pra mim, vou te levar com a palma e flora De Belém, amor do fim, pros guerreiros de Nossa Senhora Diz, 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 meu amor Que não vão te levar, não Para igual, leva a tristeza Mas deixa a beleza do são É tocar na mão do meu pensão E a tua Lua que perdura no tempo colonial É quase o sol, é contas pra luz Foram-se os coelhos de um lado jogando A de tua tradição Meus coelhos de um lado jogando A de teu bem, 세, diz, 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 diz. diz, 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 diz. diz porque né só Tua calma e flora O chão TLC O AGV Importado a peso de dólar Diz, meu amor Quem não pode Leva a mão Carvalho Pega a tristeza Mas deixa a defesa dos damos do carnaval Do meu peito Vou roubado na avenida A paixão Vou amor, vou fantasia Vou canção, tradição Que me ensina De Belém Sou cincuentão e não tem nada pra ninguém Vou roubado na avenida A paixão Vou amor, vou fantasia Vou canção, tradição Que me ensina De Belém Sou cincuentão e não tem nada pra ninguém Vou roubado na avenida A paixão Vou amor, vou fantasia